Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal Não sente inveja ou se envaidece O amor é o fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha e se perder É um estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É um ter-se preso por vontade É um terrum que nos mata Lealdade É um ter-se preso por vontade É um ter-se preso por vontade É um ter-se preso por vontade Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal Não sente inveja ou se envaidece Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É um ter-se preso por vontade É um ter-se preso por vontade Com o amor eu nada seria E drum initude É um ter-se presoels É um ter-se preso por vontade Ou você não tem sorte É um ter-se preso catastrophe É um ter-se preso É uma tarde